Música Esses eventos são muito importantes, promovem uma aproximação. Hoje, dentro do governo Tarcísio, é uma das principais bases, que é a parceria com a iniciativa privada em projetos. E pelo lado do esporte, nós também vislumbramos várias possibilidades. Nós já temos a lei de incentivo ao esporte paulista, em que várias empresas já participam. E nós temos projetos lindos, projetos maravilhosos, com alcance, uma penetração em comunidades, que dá um marketing muito positivo. Esporte é uma pauta muito positiva, e eu acredito que todo empresário quer ter o seu nome associado a projetos dessa natureza. Então, é uma aproximação muito interessante, uma oportunidade de networking, e tem tudo a ver com o novo governo. Música 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 Música